Música Salve galera do Clássico Palete na área com mais um vídeo aqui para o canal de DOS E galera, saiu a atualização aí do jogo, beleza? Já tô aqui na tela inicial e quero trazer para vocês aí as novidades que tem aí, beleza? Então, evento especial, invasão dos degradantes, tá? Retornou aí a fase 1, procure chaves de carga nas criptas dos degradantes, beleza? E a fase de número 2, dispute com outros jogadores enquanto mata degradantes nos territórios, olha lá, e liturgia externa, uma metralhadora magnífica e saraivada ardente, uma espigada lendária, beleza? Vamos colocar aqui agora então, o que a gente recebeu aqui, detector de armadilha, tecnologia do pinça, indispensável para detectar minas terrestres e armadilhas, então, muito bom, vamos obter as nossas recompensas aqui, certo? Já veio tudo para a caixa de mensagens, deixa aqui por enquanto, ah, prêmio prata do aniversário de DOS, eu não peguei, caraca, eu pensei que eu tinha pego a primeira posição, velho, eu fiquei foi em segundo, tá bom, beleza? Vamos recolher isso daqui, deixa eu já analisar para ver aqui como é que funciona o evento, tá, galera? Mesma forma lá, a gente consegue chaves grátis aqui assistindo propagandas, tá? Consegue aqui abrir essa caixa com 25 moedas, as armas aqui são boas até, ó, arma de fogo, legal, gostei, tá? Uma caixa aí que a gente tem a chance, né, de estar obtendo esse item aqui, certo? Uma das caixas aqui, agora vamos voltar, vou colocar aqui para voltar, peraí, e aqui a caixa de 100, beleza? Abre 100, eita, essa daqui também, pancada, hein, galera? Tá legal aí os prêmios, quero ver o que vocês estão achando, alguém já conseguiu aqui essas caixas aí? Deixe nos comentários, beleza? E a caixa aqui de 400, beleza? A gente consegue 400 tavinhas aqui, ó, que legal mesmo, muito bom os itens aí, eles têm a chance de estar conseguindo. Eu vou assistir aqui, se você quiser comprar também, tem as opções, 80 chaves aqui por 15, certo? Tem um valor, comenta aí o que você acha aí desses valores do jogo aqui, né, para eu repassar dar para eles. Para quem não sabe, eu tenho a parceria com o jogo, né, então provavelmente em breve aí eu traga algum sorteio referente ao jogo, ok? Então comenta aí o que vocês acham aí do preço, e aí eu repasso para eles aí para ver se a gente consegue estar mudando alguma coisa, ok? Vamos clicar agora em assistir essa propaganda, prontinho, então eu assisti aqui a propaganda, ganhei, ó, mais 10 chaves, tranquilo, beleza? Só assistindo propaganda, daqui a 3 horas eu consigo mais 10 chaves, ok? Então tem uma forma aqui para você poder conseguir. O desafio só vai começar aqui, como eu falei, na fase de número 2. E agora vamos usar aqui em um mapa, mano, eu estou com as armas aqui, galera, que eu estava fazendo o evento aqui, tá? O evento do, do, esqueci o nome, Arena dos Possuídos ali, ó. Nossa, ele já vai encerrar, que pena, né? Agora vamos ver aqui, galera, o que veio nesta caixa aqui que eu ganhei lá do aniversário do DOS, que eu participei do evento. Caralho aqui. Deu 45, mas só que... Beleza? A premiação que a gente ganhou aí, segundo lugar. Bem legal mesmo, tá, galera? Incrível. Eu vou deixar algumas coisas aqui na minha base, deixa eu guardar aqui e vamos explorar um pouco os mapas ali, certo? Comenta aí como é que vocês estão aí no jogo. Eu vou jogar aqui bastante para evoluir, tá, galera? Estou precisando pegar o level máximo quanto antes. Beleza? E essa aqui, no caso, é a minha base, mano. Eu meio que reduzi ela, deixei ela bem pequenininha aqui, porque eu estava refazendo as estruturas, tá? Eu tenho que verificar aqui como é que eu vou deixar e tudo mais, tá? Vou colocar aqui para a gente ir lá no porão. E vou reformar também o porão aqui. Eu estava um tempinho parado, mas eu vou voltar aí com tudo. Deixa eu só escolher aqui algumas armas. Vamos ver aqui. Colocar esse... Mano, eu vou levar essas armas aqui, tá, galera? Eu só vou guardar essas roupas mesmo. Deixa eu ver aqui o bolo de roupa, acho que é isso, né? Para cá. Deixa isso aqui aqui mesmo. Depois eu organizo. Estava com essas armas aqui mesmo, tá? Que eu atravessei bem tranquilo lá. Deixa eu só pegar uma mais fraquinha aqui. Perfeito! Já peguei as armas aqui. Vamos lá agora no mapa lá, para a gente pegar algumas chavinhas. O porão misterioso apareceu, mas a gente não vai lá... Olha, a gente consegue! Três chaves aqui também no porão misterioso. Olha que legal, galera. Então vamos lá no porão misterioso. Só que deixa eu entrar aqui, que eu vou pegar umas facas, tá? Velho poço de gasolina também dá uma pontuação ali. Deixa eu entrar aqui na base de novo. Prontinho! Beleza! Já peguei as coisas aqui. Vamos... Vamos correr até lá. Acabei saindo com a bicicleta aqui, sem querer, mano. Já peguei os itens aqui, ó. A faquinha, porque lá a gente vai ter um vagalume, né? Que vai precisar fazer a eliminação dele. Então vamos lá. E vamos aqui... Olha lá, o vagalume. Toma, receba! Perfeito! Aqui é bem facinho, tá, galera? Vou pegar aqui os itens dele. Aí, perfeito! E aqui vai estar a nossa caixa dos degradantes. Certo! A gente conseguiu quatro chaves, hein? Tinha a chance de vir... Caixa de tralhas? É, vamos pegar aqui. Tinha a chance de vir três. A gente conseguiu quatro chaves aqui, hein? Então tem chances aí bem legais. A gente está conseguindo os itens. Vamos sair agora pro mapa. E esse porão é bem facinho. Vocês vão precisar de umas facas de arremesso dessas. E o restante é tranquilo. Vamos agora no deserto de ferro, tá, galera? O deserto de ferro é bem tranquilo. Pra você que está começando agora. Agora quer participar dos eventos aí. Vou mostrar pra vocês onde que faz pra conseguir aí o local, tá? Aqui no deserto de ferro, a gente... Ó, já encontramos já aqui a cripta. Vamos entrar. Tomar cuidado, tá, galera? Que esses negócios aqui que solta fogo, ó. Chamar atenção. Ah, eles têm com arma de... Ah, mas é tranquilo. Tem arma de gelo. Deixa eu ver aqui. Sultou com alguma. Ah, tô não. Vamos lá. Eu deixei tudo na base, tá, galera? Essa aqui não tem problema, não. Vamos lá. Game over. Trocar aqui a arma aqui. Beleza. Deixa eu colocar essa pistolinha. E aí, meu brother. Só foi uma. Só foi uma, tadinho. Aqui tem que tomar cuidado, ó. Olha aí, ele solta o gás ali. Foi pra lá. Vamos embora. Conseguimos passar, hein? Vigia da cripta. Toma. Beleza. Subiu. Tranquilo. Se eu não me engano, tem umas armadilhas por aqui. Eu, pelo menos, não encontrei nenhuma. Rapaz, o carinha caiu bem em cima do... Do Breguenet. Toma. Beleza. Agora a gente já pode abrir. Vamos vasculhar aqui agora. Só trapo mesmo. E vamos abrir a cripta. Bem tranquilo. Conseguimos apenas duas chaves aqui, tá, galera? Os equipamentos fazem sermões neste... Uh, tá. Pega, vamos embora. Agora, todo o local aqui foi desativado, tá vendo, ó? As armadilhas foram desativadas. A gente consegue passar tranquilamente aqui, ok? Vamos lá pra um local um pouco mais overpower. Vamos pra área amarela. Galera, apareceu a cabine abandonada aqui. No caso, eu vou mostrar pra vocês verem, galera. Vai aparecendo um monte de evento, cara. Esse jogo aqui é legal por causa disso, entendeu? Conforme você vai andando aí, vai farmando aí, vai aparecendo outros eventos pra você poder estar entrando, certo? Então vamos lá na cabine abandonada pra ver quantos pontos a gente vai conseguir aqui. É mortal, hein? Toma cuidado. Aqui eu vou com a minha AK-47. Vem tranquila mesmo, cinzento. Já era, subiu esse daí. Vamos ver que ele dropou aqui. Pana. Outro cinzento. Deixa eu colocar outra... Toma. Ó, testando todas as armas aí, ó. Arca e flecha. Pistolinha. Pistolinha é boa, hein? Aí já conseguimos aqui a atadura também, ok? Pode ver que eu vi sem nenhuma atadura, né? Já era. Subiu esse daqui. Opa. Conseguimos mais aqui daquelas faquinhas de arremesso. Outro cinzento aqui. E aí? Subiu. Acho que tem mais inimigos ali pra cima, né? Se você quiser trazer uma machadinha aqui pra farmar, ó. É interessante. Ó, não. Acho que só tinha esses aqui. Vai vir mais inimigos agora na hora que alguns bandidos estão vivos. Será que eles já estão vindo aqui em cima da gente? Acho que não, né? Tem uns zumbis que eles vêm pra cima da gente aqui, ó. Acho que quando a gente tenta pegar essa caixa, ó. Ó lá. É isso mesmo. E vem uma espécie de um boss ali, tá galera? Agarra. Vou até colocar uma outra arma aqui. Pera aí. Opa, não trocou não? É que esse meu mouse aqui tá meio doido, tá galera? Vou já usar esse aqui. Opa. Não deixa acertar. Tá. 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 Beleza. Só ficou ela. Toma. Subiu. Vou trocar aqui. Opa. Meu mouse ele tá meio ruim, mano. Eu vou trocar ele, tá? Eu vim sem cura nenhuma, cara. Vou usar uma aqui. Agora eu não sei se vai vir mais inimigos. Acho que não. Não, não vem mais não, tá? Era só esse mesmo. Ó, conseguimos cinco chaves aqui. Não vem mais inimigos. Vamos pegar o que tem nesse baú. Ah, que da hora, mano. Só que ele é bem lento de abrir. Ó, já tô quase evoluindo o nível ali pro 81. Beleza. Sucesso demais. Pegamos tudo. E é isso, tá galera? Vamos pegar aqui o restante dos itens que faltam. Pra gente poder tá conseguindo aqui essa pontuação. Neste evento, a gente pode tá limpando esses mapas que eu mostrei pra vocês. Fora os outros também. Vou ver se eu faço uma live aqui, tá galera? Mostrando aí como é que... Vamos pegar isso daqui. Eu fiz uma live recente aqui. Eu vou fazer outra, tá? Então se você tá chegando com ela através deste vídeo aqui, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Marque também as notificações. Na descrição tem um grupo aí do... Do WhatsApp pra você entrar e interagir, tá mano? Muito bom mesmo os grupos aí. A galera sempre tá se ajudando. Vamos pegar aqui essas coisas, ó. Por enquanto só quero ataduras. Ó lá, ataduras e pano. Muito bom. Deixe aqui que eu tô com um monte na base. Vamos sair aqui pra ver se vai aparecer um outro evento. E olha aí o que que eu falei. Apareceu outro evento que vai dropar staves aqui também. Fora os outros locais que a gente consegue. Beleza, galera? Mas eu vou finalizando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Fui! 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 Fui!